Ainda estou sem áudio, então vou falar pouco, gostaria de filmar a moto para vocês verem, essa é a minha moto, é uma moto nova, mas eu gosto muito dela, é uma moto que me agrada muito, e só que faz o que eu tenho para trazer, esse símbolo na frente, que eu coloquei desde quando eu esquilo, mas irei comprar uma maior, porque é o dia dele. Espero ter pelo menos o início do áudio que tenha saído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.